Boa noite João, boa noite Lu, parabéns aí Luan Pietro pela live, estou aqui no AIMB, só para mostrar para vocês rapidinho, antes de eu levar uma multa, já uma expectativa dos carros que já estão posicionados por aqui, através da grade aqui, vou mostrar para vocês rapidinho, olha os carros aqui, sabe identificar? De que escola que é? Aí depois vocês comentam, tá certo? Pessoal aqui que está trabalhando, boa noite aí pessoal, beleza? O pessoal da live lá está curtindo aí, vocês fazem uns trabalhos bonitos aí, parabéns, valeu, valeu, é isso aí. Então, o AIMB vai ter um problema muito sério de estacionamento, né? A parte coberta do AIMB está em reforma, né? Devido às chuvas no final do ano, caiu uma parte lá, eles começaram a reforma, então em pleno carnaval não vai ter o estacionamento por lá. A parte do estacionamento que era próximo da marginal, que era o estacionamento descoberto, também está em reforma já há uns dois anos e não ficou pronto. E aí eu pergunto para vocês, como que faz para vir para o carnaval de São Paulo, deixa eu colocar o cinto aqui, senão eu vou tomar uma multa. Mas como faz para o pessoal vir para o carnaval de São Paulo sem lugar para estacionar, né? Aqui vocês estão vendo algumas imagens aqui do AIMB, já tem placas de aço, algumas escolas ali, não deu para mostrar aí pessoal, desculpa aí, foi muito rápido aqui a situação. Mas ó, geradores, o pessoal está testando iluminação, montagem aqui do camarote, né? É isso aí, a Rede Blitz aí, junto com o Lu Pietro, fazendo aqui essa transmissão muito bacana sobre o carnaval. E eu acompanhando aqui, eu não poderia deixar de mostrar para vocês que estão acompanhando a live, como que está agora, hoje, né? Olha lá, as escolas de samba, os carros, né? As escolas, o pessoal ensaiando ali. E muito bacana, muito legal mesmo. Vamos tentar aqui mostrar um pouquinho diferente aqui ainda. Eu sei que está tremendo tudo e tal, porque eu estou sem o estabilizador, mas eu não poderia te deixar. Passando aqui na frente, ouvindo a live de vocês, eu falei, não, deixa eu fazer esse registro aqui que é bacana, que é legal, né? É, não vou conseguir mostrar ali, mas a pergunta fica aí no ar. Como que as pessoas vão vir para o sambódromo de carro onde vão estacionar? A informação que a gente tem aqui, que vem, entre aspas, próximo daqui do sambódromo, tem um shopping muito grande, que é o Center Norte, o Lar Center e o Expo Center Norte, onde tem as exposições também. Dá uns dois quilômetros daqui do Imbi. E aí, parece que já tem uma parceria para o pessoal pararem o carro por lá. As escolas de samba, algumas escolas de samba estão alugando galpões ou até outras escolas de samba mesmo estão se juntando para dentro das suas quadras próximas aqui do Imbi, guardar o carro também, dos componentes, porque senão todo mundo atrasa, né? E aí não pode atrasar, enfim, não só os componentes, né? Porque aqui já no normal já é um caos na parte de estacionamento, né? Mas aí no caso os componentes não podem atrasar para o desfile e aí, ó, a obra está, não dá para vocês verem, está muito escuro, gente, infelizmente. Mas eu a olho nu eu consigo visualizar aqui o Imbi, cara, todo desmontado, aquele espaço do pavilhão onde o pessoal estacionava o carro. Deixa eu finalizar aqui a live agradecendo aí vocês, a todo mundo que acompanha a live até essa hora. E estamos juntos, hein, no Carnaval 2024 aqui, junto com esses especialistas aqui do Carnaval, né? O João e o Lu, Pietro com a gente aqui na Rede Blitz também. Um abração para todo mundo, valeu!